CD Retrospectiva 2021 DJ Kleber Nix Retrospectiva 2021 Totalmente Remixes By DJ Kleber Mix Impressionante Com a Julica e a Dunga Maluco Se gostosa Se me casar Eu quero o privilégio da sua cinta Da sua cinta Da sua cinta O que você tem dessa menina sabe bem Que é sempre que a mina brota na base E isso que a mulher não te dá vontade transa Tá com desejo certa Viva a vida intensamente Sou o que pode ser Se você não é demais E vai de um jeito fora do normal E a cena de vermelha sentando legal Com os coisos é demais E vai de um jeito fora do normal A cena dos coisos e com os coisos O que eu tô tão fazendo Ela é o tipo de mina Que não quer saber de nada Que se junta com as amigas Pra esquecer as problemáticas E com a mão na puta doida Pra ficar chapada Não quer confusão Só quer fazer rica safada Impressionante Com o controle que ela tem da rama Malu Você tá se gostosa A sua cinta Eu quero o privilégio da sua cinta Eu quero o bem